Pessoal, olha só o dilema que aconteceu aqui. Eles não falam aqui qual é a cidade, mas aconteceu aqui no Brasil, tá? Um casal estava se casando na cerimônia civil e a noiva resolveu fazer uma brincadeira. Uma brincadeirinha. Falou não quando foi perguntado se aceita o casamento e coisa. Ela falou não. Aí depois ela voltou atrás e falou, não, eu estava brincando assim, assim, assim. Mas aí, meu amigo, no que falou não, imediatamente cancelou o casamento. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Capiroto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, aqui está a história. Saiu do blog do Valente aqui, eles explicando aqui que está a noiva falando alguma coisa. Vamos ouvir o que aconteceu? Cancelou o casamento na hora. Você viu que ela falou assim, não, sim. Aí, querendo fazer uma brincadeira e coisa e tal, e cancelou o casamento na hora. E por que isso? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Casamento é contrato, meu amigo. É um contrato que é feito entre duas pessoas. E a parte mais fundamental desse contrato é justamente o fato de você estar aceitando as condições. O que é um contrato? O contrato é uma lista de obrigações de cada pessoa e no final a assinatura dos dois se comprometendo àquela lista de obrigações. Então, é aquilo que você vê no casamento mesmo, né? Que você se obriga a ficar junto, no amor e na tristeza. Eu não lembro mais, eu casei faz tanto tempo atrás. Na saúde, na doença, no sei lá o quê, não sei o que lá, até a morte o separe, coisa e tal. Então, é as obrigações, cada um está se comprometendo com aquelas obrigações e no final você fala o sim para dizer que está aceitando aquelas obrigações, né? Inclusive, diz aqui no artigo 1538 do Código Civil, no inciso 1, que ao recusar a afirmação de vontade o casamento será imediatamente suspenso. Por que isso? Porque aquele negócio, a pessoa tem que estar de livre, espontânea, a vontade de livre. Se a vontade dela, se houver suspeita pelo juiz de paz de que alguém está forçado, alguém está ali contra a vontade, ele tem que cancelar o casamento, ele não pode aceitar o casamento. O casamento é um contrato sério e coisa e tal, né? E aí, no que ela fez a brincadeira, ela falou não sim, aí no que falou não, acabou a cerimônia. Acabou a cerimônia, aí depois ela falou sim. Ela falou sim depois. Já não vale mais, né? Então, tiveram que remarcar tudo de novo, fazer tudo outra vez, todo o processo para fazer o casamento, fazer aquela... Tem um processo grande, você sabe, né? Tem que publicar edital, e não sei o que lá, e coisa e tal. Tiveram que fazer tudo de novo para casar mais adiante por causa da brincadeira da noiva de falar não sim na frente do cara lá, né? Enfim, o que acontece é isso daí, como a gente viu, pode ser até que ela realmente não quisesse casar, quem sabe? Ela falou ali, falou não sim, tentando brincar e coisa e tal, e de propósito, acabou com o casamento, pode ter sido isso que ela quer, mas fica o aviso para a galera, falou não para o juiz de paz, é não, o casamento acaba nesse instante, a cerimônia encerra nesse instante, e aí, se quiser, pode depois fazer todo o processo de novo para casar novamente, né? Então, esse que é a situação aqui que eles estavam mostrando, e mostra aquilo que eu falo para vocês sempre, sim, casamento é um contrato, ok, eu sei que não é só isso, é lógico, as coisas têm o valor que você dá a elas, se você enxerga no casamento uma coisa metafísica, uma união junto a Deus, ou o que quer que seja, é lógico, isso tem esse valor, não estou dizendo que é só um contrato, né? O que eu estou dizendo é, do ponto de vista jurídico, é um contrato, do ponto de vista jurídico, é um contrato com certeza, na ética libertária também, é um contrato, você pode dar significado maior àquela coisa, à vontade, o quanto você quiser, mas, do ponto de vista do direito, é um contrato, uma lista de obrigações, e as pessoas aceitando essas obrigações ao final, né? E, bom, além do caso clássico, que mostrou muito claramente como essa manifestação da vontade tem que ser clara, direta, sem brincadeira, sem deixar dúvida, coisa e tal, né? Isso também vale, se a pessoa fala assim, ó, sim, ou não, entendeu? Dá sinais, se tiver sinal trocado, se não tiver muita clareza no sim, é considerado como que não foi aceito a coisa, né? Então, esse caso aqui, o juiz fez certinho, tem que ser mesmo, é um contrato, a pessoa não aceitou, não deixou claro que estava aceitando, encerra a cerimônia ali, né? Agora, tem um outro aspecto nessa coisa também, que eu já falei em outros vídeos, que é o brasileiro adora fazer umas piadinhas em uma situação que nem sempre cabe piada, né? Você sabe, vocês lembram do caso de um brasileiro que ficou preso na Austrália oito meses porque resolveu fazer uma brincadeira, né? Sabe quando você está passando no raio-x ali, e aí a moça pergunta, ah, você tem uma bomba aí na sua mochila e coisa e tal? Eu falo, ah, tenho sim, tenho uma bomba. Só por isso, oito meses de cadeia, porque, cara, tem coisas que você não brinca, esquece. Está com muita vontade de fazer uma brincadeirinha? Morde a língua para fazer a brincadeirinha depois que passar a situação, tá? Alfândega, inspeção de fiscal, tribunal, quando você está na frente do tribunal, ah, pode ser que você faça uma piadinha e o juiz ria, e o pessoal ria, e tudo legal, pode ser que sim, mas pode ser que você faça uma piadinha e o pessoal não entenda a sua piada, e você complicou a sua situação, não se faz brincadeira ali em audiência, nesse tipo de coisa, por mais que seja claramente uma brincadeira, como foi o que a menina falou aqui, claramente foi uma brincadeira, ela falou, não sim, pronto, é o tipo da situação que não se deve brincar nessa situação, né? Enfim, eu espero que o casal faça o processo todo de novo e acabe se casando, né? Que sejam muito felizes depois dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.